Oi pessoal, hoje eu tô aqui com esse sofá retrátil na Polly, eu vou trazer algumas informações sobre ele pra vocês. Ele é um sofá com as almofadas soltas e extremamente confortável, ele tem 183 cm de comprimento e 93 cm de altura. Ele é um sofá que abre, vou mostrar pra vocês. Tô aqui com o sofá aberto, aqui vocês conseguem ver a diferença do sofá fechado pra ele aberto. Ele abre bastante, fica super confortável. A gente também tem essa opção. Por conta das almofadas serem soltas, a gente consegue também locomover elas pra colocar de outras maneiras, pra gente conseguir usar esse sofá de diferentes formas. Ele é assim, fechado do jeito que ele tá, ele tem 94 cm e aberto ele chega em até 130 cm. A espuma desse sofá é a D28 Soft e a base dele é de madeira, ou seja, é um sofá extremamente confortável e extremamente resistente. Além dessa cor dele em marrom, ele possui outras cores. Aqui embaixo vai ter o link da descrição que vocês conseguem conferir em todas as cores que esse sofá está disponível. Se você curtiu esse sofá, se você acha que ele é o sofá perfeito pra sua sala, corre lá na Estrela Móveis, ele tá disponível lá pelo melhor preço. Uma empresa super de qualidade, com atendimento rápido. Eu fiz o meu pedido em um dia, no dia seguinte já tava aqui na minha casa. Eles fazem uma excelente e super eficiente entrega, eles aceitam todas as formas de pagamento e vocês conseguem esse sofá lá na Estrela Móveis.